Bom beleza, morcegada do canal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero trocar uma ideia Então se você é uma pessoa que gosta realmente do canal, gosta de mim, gosta do conteúdo em si Esse vídeo é pra você, prometo ser mais rápido possível É um vlog que vai dar uma marca de uma nova temporadazinha que vai rolar no canal Aproveitando que outubro acabou de chegar, então por que não uma nova onda aí Mas antes, eu não posso começar esse vídeo sem pedir desculpas E desculpas pra realmente todo mundo, todo mundo que de maneira indireta ou direta está ao redor do canal Seja como fornecedor, seja como parceiro, seja como espectador É, de modo geral galera, por que? Porque é o seguinte, esse ano, na verdade, 2019, foi difícil pra mim Foi difícil porque agora já estamos em outubro, reta final pra chegar no final do ano E as coisas estão melhorando, mas esse ano não foi nada fácil mesmo Tudo começou com o convite pra participar do reality show O Aprendiz Lá na Band, que já acabou e tudo mais E essa participação envolveu um confinamento que me deixou muito ausente do canal Mesmo que a participação do programa tenha sido no início do ano E eu fiquei confinado mais ou menos um mês e pouquinho Depois do programa, eu estava extremamente exausto Mentalmente, sabe? O programa, ele sugou bastante coisa e eu não estava disponível com energias pra gravar Eu acabei pegando uns dois meses de descanso Que eu precisava, sabe? Colocar a cabeça em ordem e tudo mais E também teve outras coisas, como eu entrei num relacionamento com a Sandra E a gente está morando junto E acabou que nesse processo, ela até me ajudou também Nessa questão de aliviar a mente, sabe? Eu acabei focando também muito minha vida no relacionamento E ajudar ela com as mudanças que ela teve na vida dela Ela também me ajudou bastante nas minhas mudanças Mas acabei focando mais na minha vida pessoal, vamos colocar dessa forma E com isso, o canal ficou parado, cara Há muitos meses, né? Teve até um mês que eu falei que ia voltar Teve vídeos, né? Três semanas e depois ficou um mês parado de novo Então, eu queria pedir desculpa por tudo isso Por conta de quê? A NVIDIA, por exemplo No início do ano, cedeu uma placa de vídeo Vou mostrar pra vocês A 1660 Ti Olha que linda, né? A caixa Eu vou mostrar aqui pra vocês Da qual, assim, eu não consegui nem produzir vídeo O conteúdo dela pra vocês Pra mostrar e tudo mais, né? Tá aqui a beleza Não tinha nem conseguido Até agora eu não consegui Tem a parada do novo PC Que eu precisava de um novo PC E a ASUS Através da ROG Me forneceu um computador, né? Pra mostrar pra vocês Onde era o empréstimo E aí eu fiz esse vídeo Vocês viram esse computador e tal E aí? Era o empréstimo Mas eu acabei ficando com o computador Sim ou não? Então eu acabei não retornando Vocês com essa resposta A Dex Racer Cedeu uma cadeira nova Essa aqui é minha cadeira antiga É a minha preferida Mas a outra tá aqui do lado Eu demorei muito a abrir a cadeira Mas eu abri, tá no canal também O GTAs, né? Que demorou tanto Pra ficar trazendo pra vocês E aí eu fiz uma série do Veloz Furiosa Aí deu uma parada Depois voltou Com os carros novos Enfim Só sei que, resumindo Esse ano eu tive muito altos e baixos Aqui no canal De presença Sabe? E ausência E é isso que eu quero pedir desculpa E por isso que afeta você Que é espectador Que espera vídeo todos os dias E acaba que não Não chega esses vídeos pra vocês Vocês têm razão de ficar Um pouco chateado E também até os parceiros Que, como eu falei Mandou os produtos E esses vídeos demoraram A aparecer no canal E como ainda em vídeo até agora Nem chegou a aparecer ainda Mas vai ter vídeo da placa sim Tá? Vou fazer pra vocês Porque eu tenho certeza Que vocês têm interesse Em saber um pouquinho De informações Dessa lindeza O próprio ROG Phone mesmo, cara Que abriu Fiz um box agora pra vocês Saiu no final de semana E eu vi que vocês gostaram Do smartphone gamer Da Asus Só que eu tô com esse aparelho Já tem um mês Entendeu? Mais de um mês na verdade, né? Porque eu demorei quase um mês Pra ficar com ele pessoal Pra mim E onde foi eu gravei o vídeo E depois mais um mês Pra soltar esse vídeo pra vocês Então, assim Bom, chegou outubro Minha vida tá bem mais organizada Eu estou bem mais motivado Em produzir pra vocês Não só GTA Que eu sei que vocês gostam bastante Mas outros conteúdos Como, por exemplo Unbox de produtos novos Lançamento Jogos novos Mobile também Cara, muita coisa Que eu quero fazer Tem falado aquele projeto Que eu falei pra vocês Lá no final do ano passado Que eu queria trabalhar Com animações 3D Trazer jogos real life Pra vocês Que finalmente Eu vou conseguir Dar atenção pra isso Então todo esse alto e baixo Finalmente nesse ano acabou Agora eu entro Numa nova temporada Na minha vida Na minha vida Em modo geral E eu tô muito feliz Com isso Com o novo cenário Com o novo lugar Eu me mudei Então eu tô numa nova casa E vou mostrar isso pra vocês Nos próximos dias Ou seja Nos próximos dias Teremos muitos vídeos Novidades Não só GTA Mas vídeos Vlog também Vão voltar Então vai ser bem legal E eu tô bem ansioso Com isso Então esse é um pedido De desculpas Associado ao Voltei Agora tô nóis Vamo aí Tô de volta Tô de volta total Galera E vocês inclusive Podem colocar no comentário O que vocês gostariam De vir aqui no canal Mais vlogs De novo Outros jogos Mobile E com esse retorno Galera Eu fiz uma programação Que eu acho que vocês vão gostar Agora em setembro Eu tava soltando GTA Todos os dias Às 4 horas da tarde Como era bem antigamente Certo? Então Eu vi que vocês gostaram Eu vi que o apoio Tá crescente Novamente Então Eu tenho uma sugestão Uma sugestão pra vocês De programação no canal O GTA Vai rolar Todos os dias no canal Certo? Ele vai vir agora Em vez das 4 horas da tarde Eu vou postar Ao meio dia Tá bom? Então o GTA do Milão Continua no canal Com as corridas Com o Corra ou Toma Que esse nome Já mudou 3 vezes Pegadinhas Entendeu? O rolezinho Novos carros Então enfim GTA do Milão Todos os dias Meio dia Tá? Meio dia Então na parte da manhã ainda Por volta das 9, 10 horas Da manhã Eu quero voltar com aquelas séries Que a molecada gosta Seja Seja Tipo Me voltado pro Minecraft Então Eu tô em dúvida Entre se eu vou trazer Uma série específica De Minecraft Com algum convidado Tá? Ou Pixelmon Exatamente Pixelmon vai voltar Pra esse canal também Calma que o canal de Pokémon Vou voltar Com os vídeos de games Inclusive agora Com o Pokémon Sword, Shield Que vai lançar Enfim Mas Na parte da manhã Minecraft Com Minecraft Com algum mod Ou Pixelmon Vota Qual dos dois vocês gostariam Qual dos dois mods Vocês gostariam Tá? Então vota aí Então por que na parte da manhã Esse vídeo mais da molecada? Porque a molecada ainda tá Acordando Quer tomar um café da manhã Aí depois vai almoçar E vai pra escola Então na parte da manhã Tem um conteúdo maneiro De Family Friend Pra assistir Meio dia A GTA Eu quero que o canal Tenha esses dois vídeos por dia Daí Quando eu quiser soltar Um vídeo diferente Um outro jogo Aí vai ter um terceiro Vídeo Tá? No dia Que será mais da tarde Provavelmente entre Dezesseis Ou dezoito horas Da tarde Tá? Inclusive Aproveitando Qual é o horário Que você tem mais disponível Pra assistir vídeos no YouTube Ou assistir meus vídeos mesmo Assiste o vídeo no YouTube Vai, vai Vota aí Dezesseis horas Ou Dezoito horas Ou dezoito e trinta Ou dezenove horas Vota aí Volta consciente Porque isso vai me ajudar muito A tomar uma decisão Sempre melhor de horário Pra vocês assistirem os vídeos Então esse terceiro Vídeo seria um vlog Ou seria um jogo mobile Ou seria um jogo novo Que tá em alta Que a galera tá gostando E se eu gostaria Que eu fizesse também Ou um jogo Que eu gostei bastante E quero compartilhar com vocês Enfim Entendeu? Aí é um vídeo Totalmente aleatório Então recapitulando Na parte da manhã Molecada Minecraft ou Pixelmon E quando uma série Do Minecraft acabar A gente começa outra Entendeu? Meio dia GTA Normal E no final do dia Como eu falei pra vocês No horário que vocês escolherem Um vídeo aleatório Então seria isso E quando tiver um box também Com uma placa Ou vídeo de acessórios Do ROG Phone Que eu vou estar soltando Nos próximos dias Que é bem legal esse vídeo Vai ser sempre no vídeo aleatório Tá bom? E do Minecraft Eu quero já começar isso logo Pra vocês na próxima semana Tá bom galera? Então é isso Que eu queria compartilhar com vocês Espero que vocês gostem Dessas novidades Me desculpem Voltem a assistir o canal Se você estiver com problema De notificação É muito simples Tira sua inscrição do canal E ativa novamente Colocando o sininho Pra todas as notificações Isso vai ajudar Com que qualquer bug Do YouTube Deixe de acontecer E volte a ser notificado Com os vídeos Lá aqui do canal Tá bom? Mas na dúvida Não fica esperando o sininho Pode acessar o canal Todos os dias Que vocês vão ver Vídeos novos Tá bom galera? Então é isso Acho que eu Quase 10 minutos de vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Das novidades Me desculpem Mas ao mesmo tempo Tô de volta Agora sim Total Com a vida organizada Nova casa e tal Espera novos vlogs Mostrando tudo isso pra vocês E a gente se vê Então amanhã Agora com essa nova rotina E outubro Tô super ansioso Porque até o meu aniversário Eu faço o aniversário Dia 13 de outubro Então ó Já preparo um bom Um bom presente de aniversário Pra mim Que é simplesmente Acessar o canal E continuar com esse apoio Esse carinho que vocês têm Que eu também tenho por vocês Tá bom? Lembrando que vocês Pra mim Não são inscritos São amorcegadas São meus amigos Eu comecei o canal Lá O que? 9 anos atrás Quase 9 anos atrás Pra me divertir Fazer amizades Compartilhar Experiência Diversão Isso nunca mudou Pra mim Embora hoje Seja meu trabalho Eu ainda foco muito Nessa raiz De me divertir E fazer amizades Com vocês Por isso que até Todos os jogos Que eu trago aqui Eu tento no máximo Jogar com vocês Ou jogar com amigos E é tudo mais Tá bom? E como sempre Sorria mais Pratica o amor E busque seus sonhos Valeu galera É nóis Obrigado por tudo Pum